Pessoal, beleza Isaías da Box? Vídeo legal pra vocês, dica bacana. Hoje Sanderozinho 1.03 cilindros, aproximadamente aí 2017. O carrinho tem um problema no sistema de injeção eletrônica, veja aí que a rua de injeção tá acesa. Já pra otimizar nosso tempo, já entramos aqui no sistema de injeção do veículo. Temos aí três falhas, duas registradas como passada, uma registrada como ativo, uma falha presente. Passada temos aí DTC-01061C. Consistência de pressão de entrada, tensão anormal. Pessoal, essa falha está relacionada ao sensor MAP, sensor de pressão do coletor. Lá na frente a gente vai ver isso aí. A outra falha passada, DTC-056016. Tensão de alimentação do calculador nível baixo permanente. E temos aí o principal problema do carro. P... Desculpa, DTC-013013. Circuito, sonda, oxigênio, amontante, circuito aberto. Esse amontante podia ser de dinheiro, né moço? Pois é, pessoal, aqui é o seguinte. Esse carro tá com dificuldade na partida pela manhã. Isso força a bateria. A bateria cai a tensão e vai dar essa falha aqui embaixo. Tensão de alimentação, calculador nível baixo. Aí foi a bateria que deu uma queda de energia, beleza? A sonda tá constando como ativo. Tem uma falha na sonda. Já fiz uns testes lá. Realmente essa sonda não está funcionando. E temos ainda, como falha passada, essa questão da pressão do coletor. Essa pressão do coletor tem uma série de coisas que envolvem isso aí. Podemos ter um problema aí de entrada de ar. Podemos ter um problema aí de válvula presa. Esse carro foi mexido no motor. Podemos ter um problema de válvula queimada. Não estando vedando por completo. Aumenta a pressão também no coletor. Mas o mais provável é que essa sonda travada da forma que ela tá. A central perde a referência. Manda mais combustível do que o necessário. Aumenta também a pressão no coletor, beleza? Vamos retornar aqui. E vamos fazer... Dados atuais. Vamos ler... Parâmetros. E vamos ver o que a gente encontra aqui. No funcionamento desse carro. Temperatura da água se encontra aí com 99,7 graus. Regime do motor em RPM tá com 950 RPM aproximadamente. Agora vem esse palavrão aqui. Manford. Pressure. Isso aqui é o sensor MAP. Tá dando aí 407 milibar. Tá bastante alterada essa coisa aí. Pressão do MAP bem alta aí. Tensão de alimentação do calculador. 14.4 é o que está gerando no momento de alternador. Então isso aí a central pega como alimentação. E o scanner nos mostra a tensão de entrada no módulo do veículo. Beleza? Vou procurar aqui um pouco mais. Mostrar pra vocês que esse carro, teoricamente, está no álcool. Porém, esse carro se encontra na gasolina. Beleza, galera? Bora atabaiar. Vamos descobrir. Vamos pesquisar. Isso aqui pra nós já virou café pequeno. Veja aí, ó. Pressão atmosférica. 882 milibar. A pressão atmosférica em Brasília é em torno disso aí mesmo. Então, provavelmente, esse MAP não tem defeito. Esse MAP está apontando problema em outra coisa aí. Beleza? Vamos lá. Potência. Vamos descobrir aqui o valor. O valor. A quantidade. Que ele está apontando que se encontra de álcool nesse veículo. Vamos ter paciência assim que nós vamos chegar lá. Pessoal, isso aqui não é um vídeo qualquer, tá? Isso aqui é uma aula de injeção eletrônica. Aprenda, garotada. Vamos chegar lá. Vamos se esforçar pra nós conseguir isso aí. Fala a verdade pra vocês, cara. Tô enricando com isso, cara. Vamos lá. Deixa eu localizar isso aqui. Não é muito fácil filmar e mexer ao mesmo tempo. Vamos ver. Temperatura. Vamos ver. Índice de álcool na gasolina. Pronto. Selecionei ele aqui. Vejam aí que ele tá trazendo aí que tá com 99,5 Tô de álcool na gasolina. Quando sabemos que esse carro está apenas com gasolina. Esse carro não tá abastecido com álcool. Esse carro... Eu falei álcool na gasolina. Na verdade, álcool no tanque. Beleza? Então tá aí. O carro tá com a F fora. Ele tá indicando que tá com gasolina, com álcool. Por isso a dificuldade pra pegar. A pressão no coletor fica lá em cima. O tempo de injeção também sobe também. Divido o problema da sonda, do sensor de oxigênio. Então já testei ali com a caneta polaridade. Já testei com o botinho também. Veja que essa sonda tá travada aí apenas em 340 milivolts. Deixa eu colocar aqui nessa escala aqui. Veja aí. É 388 milivolts. Tá bom. O ventilador deu uma pequena alteração. Temos também alimentação, tanto positiva quanto negativa. Conectorzinha que é meio chato, mas tá aí ó. 14,6% alimentação do sensor. Então se temos uma informação que o sensor está aberto aí à resistência. Testamos a alimentação do sensor. Alimentação positiva, alimentação negativa. Chegou a alimentação positiva, chegou a alimentação negativa. Aí não tenha dúvida que temos um defeito. No sensor de oxigênio, beleza? Eu irei remover esse sensor aqui. Eu até acredito que eu tenho um sensor desse aqui pra teste. Vou colocar no carro do cliente. Vou encomendar um sensor novo aí. Já já vou fechar esse vídeo e mostrar pra vocês. Eu preciso apenas passar para o cliente para que ele aprove esse orçamento. Tamo junto? Um abraço. Conclusão do procedimento do Sanderinho. O carro se encontra funcionando aí suave. Sonda lambda variando aí entre mistura pobre e mistura rica na velocidade aí satisfatória. Temos aí aproximadamente 100 milivolts como mistura pobre e aproximadamente aí 800 milivolts como mistura rica. Beleza? Coloquei uma sondinha que eu tinha aqui pra teste. Essa sonda ganha aí do amigo, do amigo reparador. Tá aqui a sonda antiga do veículo. E está aqui a sonda que acabou de chegar da distribuidora. A sonda acabou de chegar e já vai ser aplicada no carro do cliente. Trabalhando suave essa sonda aí. Mostrar pra vocês aqui no scanner. Pessoal, aqui é onde entra a necessidade de conhecermos. Conhecermos e prosseguir em conhecer mais. Veja aí. A pressão do MAP. Está marcado de azul aí. Veja que temos aí um MAP com 318 milibar. Lembram que ele estava aí aproximadamente 500 milibar. Então já temos aí uma pressão controlada no coletor. Beleza? Essa pressão aqui, ela não deve exceder... Aos 400 milibar. Na verdade o ideal é que ela trabalhe entre 280 até uns 320, 340. Beleza? Está meio embaçado aqui, mas dá pra nós ver. Vamos para outro parâmetro aqui muito legal. Que temos aqui. Vamos aqui para a tensão... Da sonda 1. Tensão do oxigênio da sonda 1. Veja aí que temos aí... De acordo com o multímetro lá. Tá? Está concordando lá com o multímetro. Temos uma sonda variando em aproximadamente 100 milivolts. Até aproximadamente 800 milivolts. Sonda trabalhando suave. Vou mostrar para vocês apenas mais um parâmetro aqui. Relacionado à quantidade de etanol no tanque do veículo. Não fiz nenhum ajuste mecanicamente. Ao montar a sonda, o sistema já reconheceu... O combustível que se encontra aplicado nesse veículo. Beleza? Vamos ver aqui. Vamos lá. Pessoal, observem tanto de coisa aqui. Esse scanner abre. Top esse equipamento. Está aí, ó. Índice de álcool previsto no depósito. 2,9% em percentual. Pessoal, aqui é diagnóstico top. Aqui é coisa grande. Dá uma moral pra nós. Esse canal traz dicas top pra vocês. Traz conhecimento que vocês não encontram em outro canto. Aqui a gente faz, mostra fazendo, explica, dando as dicas. Pessoal, dá moral, se inscreve nesse canal, compartilhe nosso conteúdo, dê like nos nossos vídeos. Tamo junto. Abraço. Tchau, tchau. Tchau.